A Serra Gaúcha é muito visitada, logicamente, né, por turistas, vem em busca do frio, né. Você sai de manhã de casaco, de meio-dia, uma hora você tira, depois você volta de novo. É cidade com a gastronomia boa, é uma cidade bem acolhedora, assim. Tem a parte do frio, mas é muito pouco em relação ao que Caxias oferece de bom, né, pra nós. Pro italiano aqui, o bom lazer tem que ter uma boa comida, uma boa gastronomia. Queijo de todas as suas maneiras, polenta de todas as suas maneiras também, e um bom vinho pra acompanhar. Caxias do Sul é uma cidade muito industrial. Os pontos turísticos são os pavilhões da Festa da Uva, que é muito visitado. É uma cidade que espera todos, de braços abertos, e tem várias coisas muito positivas. Mas a principal coisa, sem dúvida nenhuma, é o Esporte Clube Juventude, o nosso time do coração aqui. Sou Fernando Reque, fui atacante aqui do Juventude por várias temporadas, né. Sou natural daqui de Caxias do Sul. E em 99, começamos um ano com uma equipe totalmente nova, né. Conseguimos levar um placar mínimo que pudesse, né, mas mínimo que fosse, levamos pro Maracanã. E lá conseguimos, sim, fazer da melhor forma possível, segurar aquela pressão de mais de 100 mil pessoas no Maracanã. E conquistar a Copa do Brasil. A mim, Fernando, atleta do Juventude, desde os 12 anos de idade, é o título mais gratificante. E o título de todos que eu ganhei na minha carreira, o título que mais me trouxe satisfação por estar podendo dar um título a nível nacional pro clube que me mostrou, pro clube que me criou, pro clube que ajudou a me formar. Principalmente, né, podendo fazer um gol, podendo ajudar dessa forma, que era da minha posição, né. Mas fazendo o gol em final sempre fica marcado. E logicamente, né, a gente imagina que hoje seja muito difícil um clube do interior novamente ganhar a Copa do Brasil. E por isso esse título tão merecido e tão lembrado até hoje pelo Juventude. Momento bom pro Juventude, cruzamento, olha a chefe! Gol! 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 E hoje estar numa Série C é uma situação que entristece o torcedor. O Juventude tem uma característica que utiliza muitos jogadores da base. Então o jovem, ele vem com essa pressão de botar o Juventude onde ele sempre esteve, não esteve durante muito tempo. Mas isso é uma coisa que hoje conseguimos transformar numa situação que vem uma energia boa da arquibancada. Porque quando essa pressão vai ao contrário, acaba sendo um pouco mais difícil. querendo ou não, o Juventude é parte do cotidiano da cidade, né, os torcedores do Juventude têm uma característica que eles vivem muito o clube. E é muito legal o carinho que a torcida tem com o time, né. se tornar um cruz completo, ainda com a покупadora do Juventude de PC. Eu acho que a maior dificuldade mesmo é a distância. Desde a minha chegada em janeiro, eu fui ganhando o apoio e o carinho do torcedor. A gente se dedica ao máximo aqui dentro de campo para que a gente possa fazer o melhor para eles, né? Porque nessa série C, eles vão ser muito importantes para a gente. Tem que vir no Jacone, nos incentivar o tempo todo, como eles têm feito. E no final do ano, a gente vai poder comemorar um acesso aí, se Deus quiser. Meu nome é Bibiana Weber, tenho 25 anos e sou analista de exportação. E eu comecei a acompanhar os jogos desde meus 4 anos de idade. E junto sempre com meu pai, com a minha mãe. E a gente sempre continua vindo no estádio desde então. Muito gratificante ter esse título de musa do clube. É um título que dá muita responsabilidade, muito orgulho de poder representar o meu time do coração, minha paixão. O torcedor juventudista é chamado de pápula. Antigamente a gente tinha muito pápula, a gente não torcia muito. Mas sempre que o torcedor vê que o time precisa de apoio, a gente canta, a gente dá esse suporte durante os jogos. Meu nome é Vilnei Pimeu, tenho 59 anos, sou aqui de Caxias e sou sócio de juventude há 42 anos. Meus falecidos avós moravam duas ruas atrás do Jacone. Então naquela época lá, o estádio aqui era com madeira. A gente sempre foi para as famílias simples, né? Nós pegávamos as escadas, duas escadas, botávamos um planchão em cima e assistia o jogo lá de trás. Tenho bastante coisa. Eu debutei em torno de umas 70 camisas hoje aqui em Caxias. Aí eu tenho calção, tenho bermuda, tenho abrigos, tenho casacos. Dentro de casa praticamente não tem espaço para outra roupa que não é de juventude. Eu tenho prazer que não tenho nada, tenho lá uma roupa social que eu utilizo, vamos supor, na entrada de um casamento, mas depois já vai a camisa de juventude no lugar. Tiro a camisa e boto a camisa de juventude. Meu nome é Rafael Gustavo Gubert, tenho 44 anos e sou torcedor de juventude e músico. Tem uma coisa que eu me lembro assim desde criança, que quando eu vejo aquela camisa verde entrando em campo, a emoção, seja ela jogando um título, seja ela jogando na Copa do Brasil, seja ela jogando Série C ou Série D, como nós tivemos recentemente, para mim é sempre igual. É o juventude que está em campo, independente de quem está representando, o que equivale à competição. Quando a juventude entra em campo, a nossa vida está ali. Eu toco na noite, eu sou músico aqui da cidade e eu estou muito identificado com juventude. Essa foto que nós estamos vendo agora é uma foto que foi feita para uma campanha, para mostrar a nossa paixão e para angariar novos associados. E a emoção, a gente tentou traduzir a emoção que é ser papo, ser juventudista. E eu espero que todos tenham o prazer de assistir o Juventude aí e ver como é que a nossa comunidade se envolve com esse clube maravilhoso, esse clube centenário. O Jovem Pan é bola da rede. Vamos subir para a cor 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 Juventude, Juventude!